E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a segunda entrevista na série de entrevistas dos jogadores na final do Clã Masters Que aconteceu na China numa lan house, valendo um total de 30 mil dólares entre os clãs SI vs Tarant A gente conferiu galera, na primeira entrevista, o jogador da Sérvia, Dautia Lenda Foi inclusive um dos maiores e mais aguardados e mais raras entrevistas na história do Age, galera É muito raro e muito difícil conseguir ter acesso ao Sérvio E agora a gente vai conferir então a segunda entrevista que eu vou fazer no mesmo formato da primeira Falar pra vocês o que os dois, o entrevistador na direita e o SEO na esquerda, que agora é o entrevistado chinês Conversaram galera, nesta entrevista curiosa com o jogador chinês, o líder da equipe do Clã Masters SEO, galera Então na primeira parte os dois se apresentam, inclusive o chinês não precisou de intérprete, ele fala inglês fluente Outros vão estar fazendo entrevista, eles precisam de intérprete pra falar com o seu parceiro, o entrevistador Então ele entrou ali falando num primeiro momento como é que está o cenário atual do Age of Empires na China E o chinês SEO está bastante animado, cada vez tendo mais e mais torneios, segundo ele A premiação está aumentando Essa questão de premiação que eu posso falar pra vocês que de 2010, 2011, 2012 a cada ano foi diminuindo mais as premiações E os campeonatos ficando cada vez mais escassos e menos interessantes para os jogadores E alguns jogadores que jogavam muito, como o caso do Jordan 23, que estava mais ativo entre outros players Até mesmo o Chris, começaram meio que a abandonar o barco Mas aos poucos, a partir de 2014, 2015, a coisa começou a mudar E os campeonatos ficaram maiores, começaram a voltar as premiações Começou com o Legends vs Warlords, ano passado com uma boa premiação Agora o Clan Masters com um total de 30 mil dólares E já tem o próximo sendo organizado com um total de 25 mil dólares Ou seja, então, isso está animando o SEO numa primeira fala dele com o entrevistador Que o cenário, como um todo, está melhorando Inclusive, ele tem os seus lanches pagos Ele tem, então, todo esse esquema de patrocínio por trás Acontecendo na gameplay do jogador chinês SEO O entrevistador também perguntou a opinião do SEO Como é que está o cenário do Age of Empires atualmente no Mundial Tanto em todo o mundo, tanto na China Ele falou que está bastante animado Porque, como um todo, está muito bom Está cada vez entrando novos jogadores Maiores premiações, mais campeonatos E o interesse deste jogo está aumentando Este game, inclusive na final do Clan Masters Teve muita transmissão na gringa E teve um formato de esportes E pelo andar da carruagem A moda vai pegar e vai voltar às origens do Age of Empires O WCG é o primeiro grande campeonato do Age of Empires Na final em 2001 Se eu não me engano, campeão Foi um jogador coreano Com participação, inclusive, do jogador Kakabe Coven e outras lendas Valeu 25 mil dólares somente para um dos jogadores Outra forma que o SEO falou Graças aos jogadores chineses Trabalharem muito com streaming Que seria fazer uma live ou transmissão ao vivo Por plataformas como o YouTube, Twitch Na China, inclusive, tem outras plataformas Com vídeos muito famosos e populares E isso está aumentando bastante Então a popularidade do Age of Empires como um todo Naquele continente E mais pessoas entrando que não conhecem o game Mas estão se interessando pelo Age of Empires Em função dessas streamings que vão acontecendo Entre os top players O entrevistador até questionou E disse que fica feliz em saber Que o SEO disse que A premiação está aumentando Que o número de jogadores está aumentando E que o cenário do Age of Empires 2 Como um todo A popularidade do game Está ficando melhor a cada dia No cenário mundial do Age O SEO ainda complementa Dizendo que agora após o Clã Masters Ele espera que grandes torneios virão adiante Isso é só o começo da reascensão Da popularidade desse game No cenário mundial do Age of Empires O entrevistador questionou O jogador SEO Como é que foi vencer a equipe do Tarant E ele disse que esperava perder Logicamente para a equipe do Tarant Mas não foi o que aconteceu A equipe chinesa se consagrou campeã E eles estavam certos Queriam perder E bater o Tarant Não é para qualquer equipe A gente sabe que a equipe do Tarant Com todo o seu grupo de estrelas Faz muita diferença E ele está bastante feliz com essa conquista O entrevistador questionou Sobre o título dele No Arabian vs o Invitational Ele inclusive venceu O jogador Vic Winchester na final Ele disse que não teve tanta repercussão Na China com esse título Porque campeonatos em equipe Trazem então mais popularidade No caso o Arabian vs o Invitational Foi um campeonato mais isolado E não trouxe tanta fuzoe na China Em função desse título Que ele teve na temporada de 2016 O entrevistador pergunta para ele Agora com esse cenário todo novo Do Age of Empires Está mais no momento popular O que ele espera que aconteça Daqui para frente nos bastidores E o SEO disse que Para que o Age of Empires melhore Ele espera que tenham novos patrocinadores Novas propagandas Mais divulgação como um todo Como acontecia bastante na parte inicial Na história do Age of Empires Ele disse que inclusive premiações em dinheiro São importantes para a saúde dos torneios E ele falou que uma boa premiação em dinheiro Faz com que a equipe se motive mais E a dedicação como um todo Seja maior A gente sabe que no cenário mundial StarCraft 2 LoL Dota São outros games que podem pagar até 1 milhão de dólares Em premiação Então ainda ele comunicou dizendo que 20, 25 ou 30 mil dólares Ainda é um valor baixo Porque a equipe campeã leva 6 mil dólares Mas o valor é dividido em todos os jogadores da equipe Não dando muita grana para cada um deles de forma individual Outra questão também que ele falou É que ele espera que tenha melhores organizadores de torneios Alguns jogadores para ter todo patrocinado Viagens, hospedagens e coisas do gênero Seria muito interessante para a comunidade como um todo O entrevistador questiona uma função bem interessante na equipe do time do SI Que o SEO ocupa Porque todas as partidas ele é o responsável por fazer paladinos E isso não acontece à toa Ele respondeu que Ele é o jogador que mais fala E mais coordena toda a equipe como um todo E então eles entenderam que esse é o espírito de liderança E como paladinos são unidades que trazem esse espírito Por ser uma unidade forte De mobilidade pelo mapa E também é um ataque muito forte Não é à toa que ele é escolhido para ser um jogador que trabalha com estábulos Como a gente conferiu inclusive na oitava partida do torneio Onde ele dominou forte o meio do mapa com paladas Assim como outras partidas do torneio como um todo Então ele tem essa função E ele tem respeito da maior parte dos colegas da comunidade Da sua equipe do SI que ele lidera O entrevistador agradece o SEO Bastante simpático Falou que ele fala muito bem inglês Não precisou de intérprete Ele é chinês Então ele fala inglês ali Até de forma fluente na entrevista Agradeceu ele pelo seu título Então galera é isso aí A gente conferiu o segundo entrevistado Depois do doubt Agora a gente confere então o jogador SEO Então é isso aí Que eu sei gostado do vídeo Comentem Deem like E até a próxima E até a próxima